Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Serginho, estamos aqui pra mais um vídeo de Green Soul E hoje galera, vamos tentar fazer alguns afiamentos, como vocês viram aí no título Vou utilizar então, finalmente o meu óleo de afiar arma de qualidade alta pra fazer alguns afiamentos aqui Na verdade a gente vai tentar, beleza? Estou sentindo uma treta! Quero ver se eu consigo fazer mais uma belezinha dessa aqui, ó Ela tá acabando minha alabarda level 5 Vamos ver se eu consigo colocar uma dessas duas aqui no level 5 hoje Ou pelo menos essa cimitarra aqui pro level 5, tá? Então se já curtiu esse assunto e vai conferir na íntegra aqui os afiamentos Capricha no like aqui embaixo e se inscreve que tem vídeo de Green Soul aqui toda semana e live toda quinta-feira, beleza? Roda a intro aí e vem comigo! Eu já estou aqui na minha máquina afiadora E primeiro eu vou tentar afiar todas essas 10 claymores aqui pro level 2 com o óleo de afiar comum, tá? Eu tenho 20 aqui já na máquina e todas essas claymores aqui estão afiadas pro nível 1 Lembrando que o afiamento normal você consegue do nível 0 pro nível 1 100% de chance Então nunca vai quebrar a sua arma Do nível 1 pro nível 2 você tem 80% de chance Do nível 2 pro nível 3 você tem 60% de chance Do 3 pro 4, 40% E do 4 pro 5, 20% Isso se tratando do óleo de afiar arma normal, tá pessoal? Por isso que eu vou testar que hoje o óleo de arma é raro, beleza? Então olha só, já vou agilizar aqui Olha só, já consegui a primeira claymora afiada nível 2, top Vamos fazer aqui bem rápido pra ver, olha só Segunda Ó, já quebrou a primeira, mano Haha, que sacanagem Já quebrou aqui 80% de chance quebrou a primeira claymora aqui já Nossa, mano, que tristeza Segunda Saiu com sucesso, beleza? A chance é bem alta, então É pra sair a maioria pro nível 2 aqui, tá? Vamos ver aqui, vamos fazendo Olha só, das 4 Das 5 primeiras, então, saiu 4 Fechou 80% de chance Uma delas quebrou, né? Vamos aqui pras outras 5 Primeira Afiou, beleza? Show de bola Segunda aqui das outras 5 Afiou também, beleza? Terceira Vocês vejam que eu tô agilizando tudo aqui com o Thalers Pra ficar mais rápido pra vocês, tá? É mesmo, é? Agilizei aqui também Fechou E essa aqui, então, agora Olha só, cara Dei sorte e consegui 9 afiamentos com sucesso pro nível 2 E agora a gente vai tentar afiar elas pro nível 3, pessoal Usando o óleo de afiar arma de alta qualidade Então, o que seria? 60% de chance Vamos ver quanto que vai ser mais ou menos aqui em média agora Com o óleo de afiar arma raro, beleza? Vamos pra primeira tentativa, então Vamos colocar essa daqui mais quebradinha Que eu tô com um pouco de medo até Vamos lá, olha só Ela vai ganhar 14 de dano se afiar pro nível 3, tá? Óleo de afiar arma raro Acelerei E quebrou a primeira, cara Já de cara Já quebrou a primeira Claymore Mano, que tenso, hein? Já perdi duas aqui Segunda Quebrou também, mano Nossa, velho Que triste, mano Acabei de perder duas Claymore seguida Terceira Vamos lá Esse óleo aqui não tá me rendendo de nada, cara Que negócio é esse? Cara, quebrou também, velho Que isso? Que viagem é, tá, velho Três seguidas Mais uma Tem que sair uma Nossa, primeira aqui que saiu Quebrou três em sequência Ou eu dei muito azar aqui, cara Não é possível 60% de chance Pra mais, né? Vamos lá Tentar aqui a quinta já Então, quinta Claymore Tentando aqui Quebrou também, mano Que negócio é esse? Olha só, cara De cinco tentativas Quebrou quatro Não é possível Vamos mais uma Aí, beleza Mais uma Deu certo Cara, não tô acreditando Quebrou aqui cinco Claymore Aqui, mano Quatro Vamos ver Mais uma Mais uma Quebrou também, cara Esse óleo não tá com nada, gente Não é possível, mano Vou tentar mais uma Saiu mais uma Eu tinha nove Lembrando que eu tinha nove Olha só, cara Das nove Sobrou quatro Level três, mano Quatro afiada Level três É, tá bom Cara, que tenso, mano Então essas Claymore Eu vou guardar desse jeito E agora o resto do óleo De afiar Eu vou tentar usar Para essas armas aqui, tá Vou tentar usar Para as minhas Afiadas nível três Para o nível quatro Mano, eu tô com muito azar Eu espero que eu consiga Pelo menos alguma Para nível quatro aqui Vamos ver Então, galera Vamos para a parte final Do vídeo aqui Eu não tô acreditando Que quebrei seis Claymore Aqui, cara Mas tenho quatro Level três, tá Vamos tentar então As minhas alabardas Aqui agora Momento de tensão E a minha cimitarra Level três Eu vou tentar elas Com óleo de afiar Arma raro, cara Que, pelo que diz aqui Era para ser um pouco Mais de chance, né Mas tá difícil Vamos tentar primeiro Então uma das alabardas Mano, que dó De colocar uma alabarda Dessa aqui inteira Para fazer esse teste, gente Capricha nesse like Aqui embaixo, tá Olha só Vamos tentar essa primeira Aqui então Eu vou acelerar Aqui, tô com uma dó Do caramba aqui Mas eu vou tentar Vinte de dano adicional Se ela der certo E se não der certo Ela vai quebrar Acelerei Vamos ver Saiu Saiu o level quatro Caraca, mano Alabarda afiada Level quatro Top demais Top demais Ah, e agora O que eu faço primeiro Vou tentar ela Para o level cinco Ai, ai, ai Vou tentar Vamos ver, cara É tudo ou nada Alabarda level quatro Para o level cinco, gente Vamos lá Capricha no like aí embaixo E eu tentei Acelerei aqui Vamos ver Ah, cara Quebrou Não é possível É mentira Ah, quebrei uma alabarda Level três inteira O pessoal vai vir Me lenhar aqui embaixo Nos comentários Já tô vendo Ó, vamos tentar A cimitarra Então vamos deixar Outra alabarda Para o final Vamos tentar A cimitarra aqui Com óleo de afiar arma Alto aqui De alta qualidade Cimitarra level três Acelerei E saiu, cara Saiu a cimitarra afiada Level quatro Noventa e oito De dano, mano Olha que top, hein Vamos tentar Ela para o level cinco Se eu conseguir Ela vai ser a minha Primeira e única Cimitarra afiada Level cinco, mano É muito difícil Conseguir esse óleo De afiar arma raro Só dropa na Aissa, tá, gente Vamos acelerar aqui Vamos ver o que que sai Ih, não deu, cara Quebrou também Mano, tô desesperado Aqui já E agora? Ah, vou continuar Vou tentar a última Alabarda level três Se não der certo Vocês já vão ter Um resultado aí Para ver Que esse óleo de afiar Arma aqui raro Não tá com nada, gente Ó, vou sair daqui Com quatro Claymore afiada Level três Não é possível Vamos acelerar aqui Vamos ver Seja o que Deus quiser, mano Saiu Saiu o level quatro Beleza Saiu o level quatro Vamos ver se sai o level cinco Tô sem esperança aqui já Acelerei E quebrou também, mano Não é possível Quebrei Duas alabarda afiada Level três E uma cimitarra Level três também Ai, que burro Dá zero pra ele Gente, muito pouca chance Muito difícil De conseguir um item level cinco Por isso que quando eu vejo Gente no grupo lá Com armas a rodo Level cinco Eu já desconfio Porque vocês viram aí Na prática Que é muito difícil, tá? Pelo menos espero que vocês Tenham curtido esse vídeo Esse teste aqui Que eu fiz pra vocês Então capricha no like aqui E a gente se vê no próximo Beleza? Um forte abraço Fiquem com Deus E até mais Valeu! E até mais